O bonde chegou, hein? Esse é o bonde do Marujo E não tem jeito, diferentes e iguais, tá bom? Ou quer mais? Vou chamar os malocas pra fazer o passinho da hora Vou chamar os malocas pra fazer o passinho da hora Ou pega essas novinhas e bota elas de costa Ou pega essas novinhas e bota elas de costa É Tely Zaga, é Tely Zaga no bumbum dessas danas É Tely Zaga, é Tely Zaga Que nem fogueto, viu? Pra cima, pra cima É Tely Zaga, é Tely Zaga no bumbum dessas danas É Tely, é Zaga, quero ver novinha se vai É Tely, é Zaga, é no bumbum dessas danas É Tely Zaga, é Tely Zaga Que nem fogueto, pra cima É Tely Zaga, é Tely Zaga no bumbum dessas danas É Tely, é Zaga, é no bumbum dessas danas Alô, bom do Pancadão Grava tudo aí, meu filho S Music Studio A diferença tá aqui Pode botar o colete que só vemos são pesada Esse é o bonde do Maruj, não tem jeito Vou chamar os malocas pra fazer o passinho da hora Vou chamar os malocas pra fazer o passinho da hora Pega essas novinhas e bota elas de costa Pega essas novinhas e bota elas de costa É Tely Zaga, é Tely Zaga É Tely Zaga no bumbum dessas danas É Tely, é Zaga, é no bumbum dessas danas É Tely Zaga, é Tely Zaga É Tely Zaga, é Tely Zaga no bumbum dessas danas É Tely Zaga, é Tely Zaga no bumbum Segura baixinho carinhoso Me ensinar como é que faz o Tely Zaga É o sonho do verão É fácil fazer assim, ó Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás É Tely, é Zaga É Tely Zaga, é Tely Zaga No bumbum dessas danas É Tely Zaga, é Tely Zaga Nem foguete, pra cima É Tely Zaga, é Tely Zaga No bumbum dessas danas É Tely, é Zaga É no bumbum dessas danas Alô, gol do pancadão Esse é o bonde do Marujo De frente e mais, tá bom? O que mais? S Music Studio Melhor pra você Pode botar o colete Que salvemos noção pesada Esse solinho vai tocar No seu paredão Toma Toma!